Ninguém falava mais do que o Glauber. Como é que é essa cena da relação do tropicalismo com o Glauber Rocha? Qual é essa viagem? É grande e é recíproca, porque o Glauber viu no Caetano uma coisa altamente inovadora e vice-versa. Eu não sei quem influenciou quem, o Caetano é muito modesto, ele diz que a música Tropicália, que é o manifesto, que nem está no disco Tropicália ou Panizé de 600, está no disco individual dele, ele diz que Tropicália foi depois que ele viu o Terra em Trânsa. O Glauber diz, por um outro lado, que Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele se inspirou em Deus da Chuva e da Morte, do Jorge Malte. Ele diz isso com a maior clareza, entendeu? E o Jorge Malte, e não pode ser em viagem do Glauber, porque o Jorge Malte escreveu Deus da Chuva e da Morte com 17 anos, e o Malte era mais velho do que todos eles, até porque o Malte é considerado um pré-tropicalista. Porra, sabe, tem sentido, porque essas cabeças surgiram todas nesse período muito conturbado da história brasileira, por causa da ditadura. O Brasil, sabe, mais afoito do que nunca, por uma cultura própria, claro que foi buscar tudo isso, até porque já tinha como referência o Oswald de Andrade, o pessoal do modernismo, que já tinha praticado uma evolução com aquela história da antropofagia. O tropicalismo não é nada mais do que um revezamento do movimento antropofágico. Que por sua vez é um revezamento da origem do Brasil. Os índios comendo o bispo sardinha, entendeu? Que a grande sacada foi o Oswald de Andrade. E aí que é a expansão desse processo de criatividade, dessa explosão de criatividade no Brasil. Eles vão beber numa fonte que vai ser a grande fonte, como o tropicalismo bebeu na fonte da antropofagia. Há de vir uma nova explosão cultural. E essa explosão cultural que vai vir, ela vai ter uma ressonância maior para o mundo. E aqui também não ouviram. E aqui também não ouviram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí